Em entrevista à Blogueirinha, Anitta disse que gostou muito da versão que Melody fez da sua música Fake Love. Mas que na época não pôde deixar ela regravar a música, porque ela não tinha pedido autorização. Relembre a treta. A versão de Melody da música chamou-se Fake Amor e fez muito sucesso nas plataformas digitais, atingindo milhões de visualizações. Após isso, a música foi simplesmente retirada do ar e o vídeo foi restrito pelo YouTube. Na época, Melody gravou o vídeo aos prantos, pedindo que Anitta não tirasse seu vídeo do ar, mas não foi atendida pela cantora. Agora, em entrevista à Blogueirinha, Anitta disse que gostou muito da versão de Melody e que a cantora poderia até fazer uma versão da sua nova música. Mas, para a surpresa de todos, Melody, que se dizia muito fã de Anitta, rejeitou o convite. Ela disse, muito obrigado pelos elogios, mas sinceramente estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou. Ainda na entrevista com a Blogueirinha, Anitta disse que gostaria de ser a empresária de Melody, se assim ela quisesse. Vale lembrar que grande parte do sucesso de Melody vale porque ela pegou carona cantando vários sucessos da Anitta. Hoje, no entanto, Melody diz que o jogo virou e que pretende ser maior do que Anitta. E aí, o que você acha dessa treta toda? Deixe aqui os comentários com a sua opinião.